Olá pessoal, tudo bem com vocês? O nosso está tudo bem, graças a Deus. Hoje eu vim do Cica agora, né, e o senhor já estava me falando que o cabritinho, o carneirinho, conheceu o caído, porque o carneiro, a ovelha, não tem leite para eles. Aí eu mandei para comprar um leite, ó, está aqui. A gente ferveu ele, deixou esfriar mais ou menos na temperatura do leite da ovelha. E vamos ver se ele vai tomar. O bichinho vai morrer. Aí você vai ficar, se eu peço aqui, velho. Aí eu meço cair, cair. Aí eu peguei, aí peguei, aí peguei, aí mamua a força. Mamua a força na força, que te deixou. Aí você vai rostar, mas tá saído, tá saído, tá saído. E você saído do chão, não saído. E fome, putzada. Mas, olha, vamos ver, vamos ver. Pega ela lá para me ver se ela quer beber leite. É que amanhã é ruim de leite, né. Está fraquinha a bichinha, viu. Olha pessoal, como está a bichinha, fraquinha. Tão bonitinha, viu. Vou dar uma leite, eu dou o leite, está aberto aqui, tá. Está aberto, está aberto. Pegue. Como é que ela bebe o leite? Eu estou aberto. Pegue, rapaz. Agora ela quis, ah. Chega, José, bota aí que o senhor é mais jeitoso. Ai, ai, você pode criar de... O senhor tem que sentar no canto, né, José? Aí, vamos lá, José. Agora tem que levantar, né. Olha só. Bichinha com fome, rapaz. Vai ter que botar todo dia, senhor José. Amanhã cedo o senhor fala a mesma coisa, né. É porque ela está com cuidado da mãe, né. A mãe nem tem leite para dar a ela, pessoal. E fica com ciúme dela, né. Olha lá, ela está com ciúme. Mas ela não dá leite. E ela até volta a cria que ela deu direitinho. Essa não teve jeito. Não sei se é a ração. Tudo isso conta também, viu. Vamos lá. Vamos lá, vai acostumando, senhor. Ela pensa que é o peito. É, ela quer dar o voto, né. Mas você espreme quando é assim. Eu espero. É, dá umas primidazinhas que der. Bichinha, né. Coisa mais linda, não. Ela quer dar aquelas cocinhadas, né. Ai, ai. Olha, tá com uma foto com o meu leite. Tá, mano. Quando nós pegamos ela aqui, voltamos para a mamãe. O senhor foi experimento mais linda. Aí não tinha leite a bicha, não. E ela derra cara na bala. Por isso que a bichinha estava fraca, né, senhor José. É, com uma patinha. Mas é lindo, né. Vai cair menos, pode cair. Não, 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 não. Doce, doce. Eu vou fazer um. Ah, eu sou muito carinhoso demais, né. Toda qualidade de anonó, quero bem. Mas tá saindo leite, senhor José. Tá, tá, tá. Não é pra estar do mesmo tanto leite, senhor José? Não, tá, não. Tá saindo. Não tá, não é do mesmo tanto, não? Tá, não. Tá saindo, porque sai pouco. Ih, mas sai pouquinho. É, mas sai pouco, né. Bem porco no leite, não teve. Vai se algolı. Vai fraco, seu José. E por aí sair mais? Ou não? É só mais. Pode explicar para ver se você... É só mais. É só mais. Cresceu, viu? Aí, pessoal. Você lembra que eu estava plantando aqui um capim? Eu plantei um capim... e com a... da... 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 do peixe, olha. Olha só. Olha só. Olha só. Olha só. Eu laço a... a lama do... 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 que vem lá do sustento. O ouve furou, joga no filtro, o filtro vem pra cá. Aí, vocês olharem o capim, olha. Aqui é bem bonitinho o capim. Nesse daqui uns 30 dias ele deve estar nessa altura, né? Não sei se tem mais diferença. 30 dias, né? Os 30 dias ele está agredindo, está escarrando. Ele está com 50 segundos. Tá, tá. Pronto. Aí eu vou dizer quem é que vai comer. Aí eu vou dizer pra vocês quem é que vai comer esse capim. Por enquanto eu ainda não vou dizer, viu? Vocês aguardam ele crescer aí uns 50 centímetros. Aí é que eu vou falar quem é que vai comer esse capim. Tá certo, pessoal? Pode estar ficando bacana aqui, as carreirinhas que a gente fez. O capineiro, onde ele crescer, o corpo vai dar esse outro lado, aqui, ó. O capim de capim. O que é que vai comer esse capim? O que é que é que vai comer esse capim? Depois vocês vão saber quem é. O capim de macafreiro, né? O capim de macafreiro, né? O capim de macafreiro. O capim de macafreiro. O capim de macafreiro. O capim de macafreiro para matar esse outro de capim também. E plantando esse capim com esse aqui, aí os bichos vão comer muito capim. E vocês ainda não sabem quem é. E aqui, pessoal, terminando, já finalizando o filtro. Tá vendo? Como eu disse para vocês, ele está funcionando só 50%, que é a parte das escovas para lá. E aqui eles já estão terminando e fazendo o fio. Aqui já está colocando a pavala aqui, né? É para a calha. É para a calha. Eles já estão fazendo aqui o... Nivelando para... para fazer a calha. Olha como deu fundo a diferença do tanque. Porque ele tem uma caída de 25 cm. De lá para cá, aqui deu bem mais fundo, ó. E se o tanque não é bem feito, pessoal, se você ver... Deixa eu pedir para o menino fazer só um pouquinho aqui. Se você ver, ó. Se o tanque não é bem feito, poderia bater, poderia rachar, poderia fazer alguma coisa. É. Está para baixo de 20 cm. Está para baixo de 20 cm. É a descaída que deu de lá para cá. Aí... Mas isso não oferece risco nenhum por causa daquela tela que tem lá no fundo. Aquela ferragem que é no fundo dele. Então ele está todo preso. E não oferece risco nenhum. Mas se não, poderia dar problema, né? Então, aqui já está aprontando. E aqui, pessoal. Nesse canto aqui... Vai entrar... As manilhas de fósseis. Para toda a sujeira da calha cair aqui dentro. E daqui... Vai embora com as colocações aqui. Então não vai precisar de uma fossa. Se fosse uma fossa aqui. E... Todo o descarto daqui vai embora para lá. Tá? Não perde nada da água aqui. Aproveita tudo. E eu quero mostrar para vocês. Dá para passar aí? Pode? Pode. Pode. Vamos passar aqui. Pode pisar aqui. Pode pisar em cima, né? Deixa eu passar aqui. Para lá atrás. Pode pisar um aqui. Para aqui. A naiva tudo. Ó. Aqui está a descaída bem feita. Está vendo o cano. Onde está a saída da fugeira. Aqui ele vai dar o acabamento com a massa fininha. Que é para a lama não grudar muito aqui. Entendeu? Está aqui. Vai jogando lá para baixo. E... O menino dá uma descargadinha por aqui. Mas eu acredito que se quiser. Quando esse fio estiver pronto. Todo funcionando. É... Daqui para cá. Para lá. A água já vai... Já vai estar limpa. Vai filtrando de um para o outro. Filtrando. Filtrando até chegar lá. Aqui. Ó. Olha só. E aqui é a rede de cano. Passa interligando. Viu? Está vendo? Vai mostrar para lá. Mostra para lá. Ó. Essa rede de cano. Passa interligando. E aqui é a outra bomba. De água interligando também. Essa aqui é a água. E essa aqui. É a água que vai para o fio. Entendeu? E essa aqui. É a que ele manda aqui para dentro. Que a bomba manda. Está vendo? Essa bomba está mandando água para cá. Está vendo? Não tem negação. Não tem negação. Não tem negação. Depois que vai ficar prontinha. A gente está aqui. Em uma emergência decidir. Vai passando para lá. Então é ligado no outro. Uma pontinha que derrama nesse. Derrama naquele. Tem um registro para regular a mesma quantidade. Para cada um. Para não ter. Para não ter problema. A bomba d'água. É duas bombas. Mas. Uma dá conta. Mas. Se por acaso aumentar a água. Alguma coisa. De controle. A outra entra em ação. E assim. Não tem problema. Essa calha aqui. Nós tampou ela ali. Está vendo? Para tentar. Dar as descargas. Todo dia. Se não. O menino. Não tinha como trabalhar. Aí. Ele vai. Ele vai. Liga. Está vendo aqui. Ó. Ele liga. A bomba. Uma bomba. Dessa aqui. Embaixo. O descarte. O descarte. Que vem. O descarte. Que vem. Já para aqui. E daqui. Ele joga. Está saindo. Lá para. Olha ali. Isso é improvisado. O que ele fica. Lá. O que ele fica. O que ele fica. Agora. Eu quero mostrar. Uma outra coisa. Aqui ó. Ele estava. Agora. Com um amigo meu. O telefone. Falando com ele. Lá de. Boqueirão. Ele está fazendo. Um filtro dele. O filtro dele. Tem uma descaída. O ferro colocou para mim. Se tem algum problema. Não tem nenhum problema. E eu queria mostrar para ele. Aqui ó. Esses ferrinhos aqui ó. Esses ferros. Que a gente coloca. Mostra aqui. Está vendo? Esses ferros. Porque elas vão pesar. Ó. Como é que ele é amarrado. Um botarama. Amarrando eles até lá. No caso dele. Que tem uma descaída. Se por acaso. Eu não acredito que ele ficar. Mas se ficar. Aí ele vai abrir. Abra aqui ó. E desce o ferro. Para ficar tudo de veladozinho. Mas isso eu vou lá. Para mostrar para ele direitinho. Eu preciso ver. O que é feito. Mas não tem nenhum problema. Mas o dele ficou bom. Porque um pouco descaído do para o outro. Aí que vai ter um oxigênio bom. E o sistema dele foi muito bom. Porque o terreno dele é descaído. E deu certo. Cortando outro. Após assim. Isso aqui é um decantador. Ou seja. Para mim isso aqui funciona tudo que é um decantador. Para mim funciona tudo, vai decantando tudo, até lá. Eu fiz isso aqui também. Estou falando aqui que deu errado tudo que eu já fiz. Por isso que eu estou falando. Isso aqui eu usava peneira. Para coar o que peneira? Decantador é para decantar tudo. Mas não tinha sucesso com a peneira enchendo de bosta e tal, aquela coisa todinha que precisa de peneira. Isso aqui é um decantador que decanta todo pesado, mas ela sai aqui. Esse aqui é um outro decantador que decanta todo pesado também. Sai aqui. Esse aqui é um outro decantador que decanta todo... Já está mais leve aqui. Sai por aqui. Esse aqui é um outro decantador que já sai menos aqui. E assim sucessivamente. Pesado é lá o decantador. Lá sim, lá sai o grosso mesmo. Lá fica quase tudo ali. E daí vem purificando a água e as escovas. Deixa eu ver. Deixa eu mostrar uma escova carregada aqui. Deixa eu mostrar. Deixa eu mostrar. Deixa eu mostrar. Deixa eu mostrar uma escova carregada. Pode ser rapidinho. Vamos ver. Mas mostra aqui. Olha pessoal. Olha pessoal. Está vendo? Está vendo? Olha só. Está vendo? Olha só. Do outro lado aqui. Mostra aqui do outro lado. Vamos ver. Olha. Está vendo pessoal? Muito bem. Isso aqui não pode ser lavado. Quando está muito pesada. Faz isso só. E ela solta lá embaixo. Faz só isso aqui. Tá vendo? Eu vou mostrar para vocês. Todas elas. Olha. Esse aqui. Ele fica mais febre. Está vendo? Agora dá uma abertinha aqui. Vem para aqui. Que eles veem. Olha pessoal. Esse balançadinho que eu dei. Está vendo? 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 Pronto. Outra coisa que eu quero falar. É que isso aqui não é feito todo dia não. Isso é feito cada dez dias. Cada quinze dias. Eu estou fazendo agora o que eu quero fazer. Mas. De manhã. Elas despacham. O nitrito. Todo embaixo. E você abre sua torneira. E ele sai. Se por acaso. Você esquecer. Vai ficar muito pesado. Daqui. Você vem com rodo. Ó. Ela não é rampada? Você vai com rodo. Por debaixo das escovas. Empurra daqui. Até lá. E lá. A mesma coisa. Vai ficar. Toda lama vai ficar. No curão. Abriu a torneira. Vai embora. Isso fica a ser feito todo dia. Todo dia. Estou falando assim. Porque. Dependendo da quantidade de peixe que você tem. Um monte de peixe aqui. A sujeira vem muito. Fora disso. Outro trabalho. Você não vai ter. Um rodozinho. Se tivesse um rodo aqui. Eu vou até mostrar para vocês. Mas não tem. Um rodo. Mas no próximo vídeo. Não perca que eu vou mostrar isso aí. Para vocês todos. Ok pessoal. O vídeo de hoje é esse. Fique todos com Deus. Espero que vocês tenham aprendido bem direitinho. Se não compreenderam. Podem me perguntar. Com todo prazer. Vou mostrar para vocês isso. Entendeu. Mas o peixe. O peixe suja muito. Olha. Só para vocês entenderem. Isso aqui já foi limpado já hoje. Isso já acabou de limpar ainda agora. A sujeira estava na escorra. Por isso. Essa balançadinha também. Saiu isso aí. Mas isso é para ficar mesmo. Isso aqui é para ficar suja mesmo. Tá bom pessoal. Fique com Deus. Deus abençoe todos. E as bênçãos de Deus. Derrama sobre todos nós. Para nós sermos felizes. Muito obrigado. Deus abençoe. Tchau. Tchau.